Fala galera, tudo beleza? Salve, salve pra vocês aí, Marião da GESCAP, direto da sala do dinamômetro, com essa moto da BMW, super lançamento, finalzinho 2017, chegou no mercado, já está causando, ela já está aqui no dinamômetro, já fizemos alguns testes, vamos mostrar pra vocês aqui o top speed dela, e já vai dando o seu palpite de quantos cavalos você acha que a GESCAP conseguiu extrair dessa moto, não vai ser revelado agora, só vai ser revelado no vídeo oficial, mas isso aqui é só pra vocês terem uma ideia, o engenheiro Fernando vai me dar um auxílio aqui na filmagem desse top speed, já foram feitos todos os testes ali no dinamômetro, nós já temos os resultados, mas vocês vão ter que ficar ligado no nosso canal GESCAP oficial, pra saber de todas as informações, do que nós conseguimos extrair nela, vamos lá, acelerar até o máximo galera, toma aí Fernandão, colocar o protetor de ouvido no Fernandão, vou mandar um top speed aqui, pra vocês verem o bom, depois nós vamos pro painel, beleza galera? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, Fique ligado para o nosso canal GESCAP oficial, que vocês vão ter todas as informações e o ganho de potência que a GESCAP conseguiu extrair, na 310R, go, 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 acelerando até o máximo.